Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar todas as minhas comprinhas de livros novos do soldão da Amazon e também os primeiros recebidos de 2024. Preciso falar pra vocês que não estava nos meus planos comprar livros novos agora, gente. Eu não tinha essa intenção, mas acabou rolando o soldão da Amazon. E assim, não teve tantas promoções boas quanto eu esperava. Na verdade, teve um surto à meia-noite ali na Amazon que liberou vários livros por R$10 ou menos. Mas eu consegui comprar alguns, assim, bem interessantes até. Eu acho que um ou dois deles só estavam na minha listinha, então realmente me passei, né, gente? Porque não era pra eu comprar. Eles não estavam na minha lista. Mas aí entrou em promoção e eu não resisti. E também vim mostrar pra vocês alguns dos recebidos, gente, agora que chegaram em janeiro. Fresquinhos aqui na minha casa. Então, primeiros recebidos do ano, primeiros comprinhas do ano. Vou mostrar tudo pra vocês, brindes e detalhes. Então, é isso, gente. Deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo se você comprou alguma coisa no soldão da Amazon que eu quero saber, viu? Qual o livro que você comprou, se você aproveitou a promoção ou não. Não esquece de ativar as notificações e compartilha muito esse vídeo com os amigos, nas redes sociais e tudo mais. Então, não vai rolar porque é bastante livro, gente. Então, bora começar. Eu vou começar, gente, com os recebidos. Então, acho que são quatro livros que eu recebi aqui em casa de diferentes editoras. E tem muitos brindes. Então, assim, sério. Vocês não estão preparados. E eu vou começar com um livro que eu já li. Eu li ele em janeiro, tá? Porque eu não aguentei, gente. Eu sou muito ansiosa. E ele veio com brindes lindos. Então, deixa eu pegar tudo aqui pra mostrar pra vocês. E, assim, eu vou citar ele nas minhas leituras de janeiro. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois das minhas leituras de janeiro. Mas, de qualquer jeito, eu já li. E, assim, apenas aguarde porque virou um favoritinho. Virou um favorito, gente. Que foi assistente de vilão da Alt. Como eu falei, então, eu já li esse livro, gente. Eu li em janeiro. E, assim, eu devorei essa história. É uma fantasia com um toque, assim, de romance. Mas ele é uma fantasia mais cômica. Então, eu acabei lendo ele super rápido. Eu acho que eu demorei uns três dias pra ler. E, sério, eu tenho tantos comentários pra fazer sobre esse livro. Mas, deixa eu mostrar pra vocês os brindes. Pra começar... Gente, veio uma mini canequinha. Olha isso. Escrito assistente do vilão, né? Afinal, a nossa protagonista aqui, Ela aceita um cargo pra trabalhar no escritório do vilão que tá terrorizando o reino. E aí, ela se torna a assistente do vilão. Então, aqui a canequinha, né? Pra usar no meu escritório como meu novo cargo de assistente, né? Também eles me enviaram, gente, uma flâmula. E eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz porque é a primeira flâmula que eu tenho na minha biblioteca. Eu não tinha nenhuma. Eu nunca dei sorte de pegar nenhum livro em pré-venda e vim com uma. Então, eu fiquei muito feliz quando chegou aqui em casa. Olha só. E tá escrito, príncipes são bons, mas vilões são melhores. E eles também me mandaram uma cartelinha de adesivo, gente. Olha que coisa mais fofa. Inclusive, eu já usei um deles. Eu usei na minha review que eu fiz, né? No meu diário de leitura. Porque eu precisava usar, que era esta figurinha aqui, ó. Gente, você tá vendo? É um sapinho usando uma coroa com uma plaquinha escrito SOS. E eu já li esse livro, então eu sei exatamente quem é esse sapinho, por que ele tá segurando essa plaquinha e o mais importante, por que ele tá usando uma coroa. Mas eu não vou dar spoiler pra vocês, vocês vão ter que ler. Porque, sério, é uma das cenas que eu fiquei... Não é possível. É uma das primeiras cenas mais engraçadinhas. E eu já vi que esse livro ia ser perfeito ali. Além disso, eu quero dar um destaque muito grande pro mapa. Porque é um dos mapas mais legais que eu já vi em um livro de fantasia. Gente, é incrível. Até porque tem umas coisas muito engraçadinhas aqui, por exemplo. Lista de afazeres do mal. Roubar placas de rua. Sequestrar donzelas. Insanidade e caos. Apenas, entendeu? Apenas. E eu fiquei muito feliz. É um novo lançamento deles, né? Esse livro, Assistente do Vilão. Ele é o primeiro de uma trilogia. E eu não tenho certeza se os outros dois saem esse ano. Eu acho que o segundo deve sair esse ano ainda. Pela editora Alt. Mas... Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu amei. Eu amei os brindes. Eu amei esse recebido. E amei essa leitura. Fiquem de olho aí no canal que eu vou falar mais sobre ele nas leituras de janeiro. O próximo recebido, gente, eu acho que ele acabou chegando um pouco atrasado aqui em casa. Porque são dois livros do Grupo Editorial Record. Um da Verus Editora e outro do Grupo Editorial Record mesmo. E eles são dois livros de romance natalino. Então eu acho que era para ter chegado antes do Natal. Porém, eu acho que o correio aí, né? Atrasou a entrega e aí acabou chegando agora. Agora, pelo menos, eu já tenho minhas leituras para o Natal de 2024. E é isso aí. Mas eles também vieram com os brindes. Então eu vou mostrar primeiro os brindes para vocês. Porque, sério. O primeiro deles, gente, é um biscoitinho de gengibre. E assim, como ele atrasou, infelizmente eu não vou poder estar comendo. Porque, né? Chegou atrasado. Então, tipo assim, eu não sei se ainda estaria comestível. Né? Não vamos arriscar. Não vamos arriscar. Mas ainda assim é muito lindinho. Muito fofo. Eu adorei. E o mais legal é que, inclusive, um dos... Ele veio com vários panfletinhos. Eu vou mostrar todos para vocês. Mas um deles é a receita do biscoito de gengibre. Eu vou deixar uma foto melhor aí para vocês. Se você quiser testar essa receita aí no Natal de 2024, você já tem. Olha só. Então, ingredientes dos gingerbreads. Isso aí. Muito legal. Ai, muito fofo, muito fofo. Aí, além disso, veio uma cartolinha de adesivos. Gente, agora eu quero que o Natal chegue logo para eu poder usar eles e poder ler esses livros. Estou muito ansiosa. Também veio uma mini arvorezinha, olha só, de um dos livros, que é Um Namorado de Natal, para pendurar na árvore de Natal. Ano que vem vocês vão ver aqui na biblioteca uma mini árvore com este aqui, tá? Vamos decorar. E também veio mais um cardzinho, então, né? Que fala sobre os dois livros. Aqui a gente tem um. Que o primeiro deles é um... Calma, deixa eu mostrar aqui. Um Namorado de Natal, olha só. O primeiro livro da série Love Light. Dois Melhores Amigos, Um Namoro de Mentirinha e Um Fazenda que Precisa Ser Salvo a Qualquer Custo. Gente, eu não tinha visto isso. É um romance de cidade pequena? É um romance de cidade pequena. É o meu tipo favorito de romance, gente. É o meu tipo favorito de romance. E se a gente fingir que ainda é Natal, para eu poder ler esse livro, porque agora eu quero... Estou muito curiosa para saber. Eu não abri nem nada, eu só abri a caixinha. Então, deixa eu ver se tem algum detalhe, eu já mostro para vocês. Aqui está dizendo a mesma coisa, então, na orelha. E tem uma sinopse aí, bem legal. Um campo de árvores mortas, uma invasão no celeiro por uma família de guaxinins e encomendas que desapareceram misteriosamente. A fazenda Love Light não é a terra encantada do inverno com que Stella Bloom sempre sonhou. Uma coisa que... Os livros de Natal, normalmente os gringos, eles se passam no inverno. Como aqui é verão, até eu acho que seria bom eu ler no inverno ele, né? Mas enfim. Vamos ver se tem alguma ilustração, alguma coisinha para mostrar para vocês. Como eu falei, eu não abri ele ainda, então... Gente, mas é lindo. Não temos ilustração apenas do número do capítulo, mas de qualquer jeito, a capa é muito, muito fofa. Sério, olha isso. Aqui, então, a gente tem o casal principal e um visco. Visco? Acho que é assim que você pronuncia. A gente não tem muita essa tradição, né? De pegar essa plantinha para dar um beijo embaixo, mas eu achei muito fofo mesmo assim. E o segundo livro, então, também natalino, é O Encontro com Holly. E este aqui, a gente tem escrito. De inimigos a amigos, de amigos a amantes? Tudo que Holly deseja de Natal é um namorado, real ou fake. Conheça a primeira comédia romântica de Brittany Cherry, que é a autora. Olha só, gente. Muito fofinho. Os dois, eles têm muito essa pegada de capa de livro de romance fofo, né? Que tá bem em alta. Além de serem bem natalinos. Então, eu amei, eu amei. E aí, a gente tem, então, aqui a Holly. Temos o par amoroso dela. E vamos ver se tem algum detalhezinho ao longo do livro, gente. Temos, temos, temos esse. Temos ilustrações. Olha só. É só um detalhezinho, mas ainda assim, muito bonitinho mesmo. E aqui atrás, a gente tem a sinopse e uma árvore de Natal com presentes. Tudo que Holly deseja de Natal é um novo namorado, para que ela possa esfregar na cara de todo mundo da sua cidade, que a viu ser abandonada no altar. Já cai e não aguenta mais chegar no próprio restaurante e ver sua vizinha, que, olhando melhor agora, é uma tremenda gata. Todo dia é de conversinha com um homem diferente e resolve dar umas dicas para ajudá-la a encontrar o cara. Como é que eu faço agora? Eu quero ler livros de Natal em pleno carnaval, gente. Como é que eu faço isso? Mas eu amei, eu amei. Já tô muito ansiosa para começar essas leituras. Mas eu acho que eu vou me segurar e vou guardar para ler eles no Natal mesmo. E aí eu posso fazer até vlog de leitura aqui com vocês. Porque eu não tenho nenhum livro de Natal físico, assim, com essa pegada natalina. Então, eu amei, eu amei. Uma pena que chegou atrasado, né, gente? Porque eu poderia ter lido o Natal passado. Mas ainda assim, fiquei muito feliz. E o último recebidinho, que, na verdade, é o mais recente. Tá super fresquinho. Eu acho que tem uns dois dias que chegou aqui em casa. E também é da Vélez Editora, gente. Olha esta capa. Apenas, entendeu? Apenas isso. Que é Gwen e Archie não estão apaixonados. Então, meio que foge de tudo aquilo que eu esperava. Então, ele é meio que um romance de época, uma releitura com outros romances e tudo mais. Gente, eu amei. Eu vou dar uma lida nas nobres aí pra vocês. Mas calma lá. Pra começar, como eu disse, né? Olha só. Essa capa, simplesmente, impecável. Não tenho nem o que dizer. E ele também veio com bendizinhos. Ele veio com um cardizinho. Ó, ó, a capa. Olha só. E aqui tá escrito. Será que é espaço no reino para serem quem realmente são? Entendeu? Né? Viu aí? Que vai ter meio que uma coisa, assim, de vai ter romance. Se não vai ter. Será que o casal principal vai ser eles? Ou não? Acho que não, né, gente? Porque o título é que eles não estão apaixonados. Então, né? É meio que um spoiler, na verdade. Enfim. Veio também um marcador para combinar com um livro. Olha só, gente. Muito fofinho. Vamos ver se tem algum detalhe. E daí eu vou ler um pouquinho da sinopse pra vocês. Gente, temos detalhes. Eu não tinha visto. Tem mapa. É um livro de romance com mapa. Gente, gente. Não, não. Assim. Tá, vamos lá. Deixa eu me localizar. Tá, é um mapa de Camelot, então. Deixa eu ver se o mapa continua aqui atrás. Ah, ele continua. Tá, olha só, gente. Ai, meu Deus. Aqui é a continuação do mapa, então. Vocês conseguem ver melhor. Deixa eu me situar aqui, gente. Então é um mapa de Camelot. Aí a gente tem vários... Várias coisinhas assim. Por exemplo, quartos reais, quarto da Gwen, direção das cozinhas, sacada real. Gente, muito... Ai, eu amei, eu amei. Eu preciso dizer que eu tô mega ansiosa porque uma das minhas metas de leitura desse ano é terminar a trilogia de A Força de Guinevere. Que é uma releitura, né, do clássico da Tábua Redonda, Camelot e tudo mais. E aí eu amei, amei, amei aquele livro. Claro que é uma fantasia, esse aqui é um romance. Mas ainda assim, eu fiquei meio que fissurada nessa história, nessas releituras de Camelot, do rei Arthur e tudo. Porque não é algo que a gente tem tanto essa cultura aqui no Brasil, sabe? Eu sei que na Inglaterra eles têm muito de saber o conto do rei Arthur, dos cavaleiros e tudo mais. Mas aqui a gente não tem meio que isso. Então meu primeiro contato, na verdade, com a história de Camelot foi com a série Once Upon a Time. E aí agora eu peguei esse livro da Guinevere, eu amei, amei, amei. E aí agora eu tô mega ansiosa pra ler esse aqui também. Uma comédia romântica medieval, queer, sobre amores, amizade e a coragem necessária para fazer história. Desde que nasceu, Arthur de la Sey, descendente do rei Arthur e um futuro Lorde com fama de devasso, está prometido a Gwendoline, a inteligente e geniosa princesa da Inglaterra. Mas eles parecem concordarem apenas uma coisa, quando se detestam. Então aparentemente a gente não tem a Guinevere nesse livro, tá? Ela se chama Gwendoline, mas obviamente é uma referência clara, né? A Guinevere, tipo, Gwendoline, Guinevere e tudo mais. Mas, né, vamos ver. Às vésperas do casamento, Arthur é forçado a passar o verão em Camelot para se aproximar de Gwen. Porém, antes mesmo de terminar o primeiro dia de arte no castelo, Gwen oflaga beijando um rapaz. Mas nem tudo está perdido para a arte, que consegue chantageá-la em troca de silêncio depois de encontrar o antigo diário no qual a pequena Gwen confessa sua paixão pela única cavaleira mulher do reino. É fofoca medieval isso? O que é isso, gente? É uma fofoca muito... Gente, é uma fofoca nada esse livro. É basicamente isso, entendeu? É para me edificar mesmo. Detentores do segredo um do outro, Gwen e arte, percebem que talvez seja melhor formarem uma aliança. A princesa só não imaginava que, enquanto se entrega ainda mais a paixão por Bridget, Arthur vai se interessar pelo príncipe real. Eu me senti meio que atrapalhando alguma coisa, sabe? Parece que eu estou vendo uma fofoca muito pesadíssima, muito tensa. E agora eu estou mega curiosa para ler esse livro. Gente, o que é isso, entendeu? O que é isso? Quantos casais vai ter nessa história? O que vai acontecer nisso? Eu amei. Eu preciso ler isso logo. E eu venho contar para vocês o que eu achei nas leituras de fevereiro. E agora sim, gente, vamos para os livrinhos que eu comprei no Saldão da Amazon, né? Depois, gente, desses recebidos, principalmente desse último, porque até... Meu Deus! Mas vamos lá. Foram cinco livrinhos que eu comprei, não foi muita coisa, mas eu tentei aproveitar de fato as promoções. Gente, os livros que eu queria mesmo, que estavam na minha listinha de compras e tudo mais no meu carrinho, nenhum deles entrou em promoção. Eu acho que teve um que entrou em promoção que foi, tipo, de cinco reais, sabe? Que deu desconto de cinco reais. Então eu acabei não comprando, porque, né, gente, poxa, foi triste. Foi bem triste, entendeu? Eu entrei lá, meu caso não tinha nenhuma promoção. E eu fiquei, meu Deus, esse é um castigo. Entendeu o que eu fiz de errado? Mas aí, né, acontece, tô torcendo muito pra que pelo menos aí no Prime Day e nos próximos promoções aí entre os livros que estão no meu carrinho, né, gente? Mas, de qualquer maneira, consegui aproveitar. Esses aqui que eu comprei foram super baratinhos. E eles me interessaram muito, porque eu dei uma lida na sinopse antes de comprar pra ver mesmo se eu queria eles, né? E vamos começar. O primeiro deles é o mais curtinho, gente. E assim, eu confesso que eu comprei pelo título, tá? Que é Como Domesticar Seu Humano, um guia para gatos. Pra quem não sabe, eu tenho dois gatinhos, o Aslan e o Apolo, gente. Então, dois pra joelhinhas lindos. Eu sou muito, assim, mãe de pet. Eu amo gatinhos. Ai, eles são criaturas incríveis, impecáveis, muito inteligentes. E aí, esse livrinho entrou em promoção e eu pensei, hum, será que é legal? E aí, eu li os comentários via reviews e o pessoal tava falando muito bem, dizendo que era muito divertidinho e tudo mais. Mas, ele tem várias ilustrações de gatinhos, olha só. Gente, é muito, muito pouco mesmo esse livro. E ele, de fato, é meio que um guia, né, para gatos. Assim, literalmente. Eu acho que eu deveria, inclusive, entregar esse livro para os meus gatinhos, depois que eu ler. E aí, aqui atrás a gente tem. Delicioso, engraçado e irresistível. Uma pequena obra-prima, narrada do ponto de vista dos gatos. Ele é dividido por capítulos, assim, e é muito legal. Eu dei uma olhadinha. Sério, é tipo assim, é o melhor livro do mundo, na moral. Eu não tenho nem o que dizer para vocês. Olha só, aqui a gente tem os capítulos e ele é dividido assim. Gente, eu preciso tanto ler esse livro. E eu acho que eu vou me divertir tanto nessa leitura. Ele é um livro, assim, realmente, para você não pensar, para você se distrair mesmo, sabe? Então, eu peguei super baratinho nele. Acho que foi 10 reais, então compensou muito. E ele é bem curtinho. Tô louca, louca, louca para ler, gente. O próximo livro que eu comprei, gente, é As Garotas de Greenrose. E eu preciso dar um destaque para essa capa, que, na verdade, foi o que me convenceu, possivelmente, a comprar este livro. Eu não cheguei a olhar muito os detalhes dele. Vamos ver agora. Vamos ver aqui com vocês. Mas eu já li a sinopse, basicamente, antes de comprar. Porque ele é, basicamente, um mistério. Porém, gente, ele é um mistério com fantasia. Vocês já vão entender. Só aqui vocês já conseguem ter uma noção do que se trata a história. Ele é lindo, lindo, esse livro. Ele faz parte de uma duologia. O segundo ainda não saiu no Brasil. Mas, quatro amigas, uma morte misteriosa, nenhum final feliz. Uma história que não começa com era uma vez. Após perderem sua melhor amiga de forma misteriosa, ela, Yuki e Rory se tornam o principal assunto em sua escola de elite, a Academia Greenrose. A polícia determinou a morte de Ariane como suicídio, mas o trio está determinado a descobrir o que realmente aconteceu. O ano nativo acaba de começar e Nani, recém-chegada ao colégio, se torna a nova colega de parte das garotas. Apesar da desconfiança inicial, elas logo são obrigadas a se unir, pois uma série de eventos sinistros passa a terrorizar os alunos. Até que, enquanto investigam os últimos dias de sua amiga, as garotas descobrem um segredo obscuro sobre Greenrose. Ariane não foi a primeira garota a morrer na escola. Logo, elas descobrem que as mortes do passado estão conectadas a antigas maldições de contos de fadas. Pior, seus próprios destinos estão ligados à história, condenando-as a finais terríveis e brutais. É óbvio que eu precisava pegar e comprar esse livro e ler essa história, porque ele é uma releitura de contos de fadas, obviamente. Só que com mortes e mistério e assassinatos e essas coisas. E eu fiquei, quando eu li a sinopse na Amazô, eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro. Apenas isso. Não estava na minha lista, eu nem sabia da existência dele, mas eu li e eu fiquei, é ele. Eu preciso ter na minha estante. Não ironicamente, todos os livros que eu comprei são releituras, gente. Eu percebi isso só agora, entendeu? Assim, acho que eu estou entrando num abismo de releituras de contos de fadas. Um deles é a releitura de uma lenda asiática, mas já chegaremos lá. Mas o próximo é Garotas de Neve e Vidro. Esse livro é o que estava na... na verdade tem dois aqui que eu já queria, mas esse aqui não estava no meu carrinho, estava só na minha lista de desejos, porque ele é uma releitura, obviamente, né, da Branca de Neve. Garotas de Neve, entendeu? Pois é. Enfim, eu já estava querendo muito esse livro há algum tempo, só que ele estava meio caro e aí eu falei, ah, não vou comprar agora, sabe? Tipo, eu tenho outros livros aí. Só que ele entrou numa promoção muito boa e aí eu acabei meio que comprando. E é isso, tá? Não tem muitas explicações. Ele é uma fantasia de volume único, a princípio, eu acho que não tem continuação e nada indica que terá, então eu acho que é um volume único. Mas de qualquer maneira, ele, como eu falei, né, é uma releitura da Branca de Neve, só que a gente acompanha o ponto de vista dela e também da madrasta. Vocês já vão entender. Olha só. Mina é filha de um mago cruel e sua mãe está morta. Aos 16 anos seu coração nunca bateu por ninguém. Na verdade, ele jamais pulsou de forma alguma e Mina sempre achou esse silêncio normal. Ela nunca suspeitou que o pai arrancara seu coração e no lugar colocara outro de vidro. Então, quando Mina chega ao castelo de Primavera Branca e vê o rei pela primeira vez, ela cria um plano, conquistá-lo, tornar-se rainha e finalmente conhecer o amor. A única vantagem, a única desvantagem deste plano, ao que tudo indica, é que ela se tornará madrasta. Linnit tem 15 anos e é a imagem da sua falecida mãe. Um dia, descobre que um mago criou a semelhança da rainha morta a partir da neve. No entanto, Linnit preferiria ser forte e majestosa como sua madrasta Mina e realiza seu desejo quando o pai a torna rainha dos territórios do sul, tomando assim o lugar de Mina. A madrasta, então, começa a olhar para a enteada com algo que se assemelha ao ódio e Linnit precisa decidir o que fazer e quem quer ser para ter de volta a única mãe que de fato conheceu ou simplesmente derrotar Mina. Temos mapa, olha só, gente. Aqui é o mapa de Primavera Branca, que é o reino para qual Mina se torna rainha e o reino do pai da Linnit. A gente tem aqui os detalhes, então... Sala de Trabalho da Cirurgiã. Vai o sinistro. Estátua de Sibiu. Quem é essa? Não sei. Teremos que descobrir. Jardim das Sombras. Reino do Sul. Torre Norte. Sala do Trono. Pátio Central. Gente, bem detalhado e muito bonito. Inclusive, esse mapa, olha só. Dá para ver bem os detalhes do castelo. Achei muito legal. Não temos ilustrações no começo de cada capítulo. Ele não é um livro grande, ele tem 417 páginas. Então, vai ser uma das minhas próximas leituras, principalmente porque eu tenho quase certeza que ele é um volume único. Então, gente, eu aproveitei muito bem essa promoção. Se você ainda não viu o vídeo de ranqueando, classificando todos os livros que eu li em 2023, vá ver, tá? Vá ver, vou deixar aqui no card. Porque em 2023 eu li a duologia de Widerwood, que o primeiro livro é para o Lobo e o segundo para o Trono. Que, coincidentemente, o primeiro é uma releitura da Chapeuzinho Vermelho e o segundo uma releitura da Branca de Neve. Então, eu amei. É uma duologia muito boa. Eu super recomendo. E aí, esse aqui entrou em promoção. Eu não lembro, gente. Eu acho que eu paguei, sei lá, uns 15 reais nele. Então, eu comprei mais pela capa e porque o título é óbvio que é, né, uma releitura e tudo mais. Mas eu vi que as avaliações estavam boas na Amazon. Então, eu falei que, ah, vou dar uma chance, né, e tal. É um livro curtinho. A história da Chapeuzinho Vermelho, pra mim, é uma das mais macabras dos contos de fadas. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser explorada. Até porque a gente não teve nenhum filme da Disney ali, né, que infantilizasse essa história. Então, ela já tem uma pegada meio sombria e eu acho que nas releituras de livros pode ser trabalhado muito bem. Então, acabei comprando numa promoção, assim, foi bem baratinho. Vou ler ele e venho contar pra vocês o que eu achei. Assim como Garotas de Neve e Vidro, eu acho que esse aqui é um volume único. Então, boa vantagem. Vou poder ler ele rapidinho. E é isso, gente. Eu, assim, eu não sei. Eu não sei por onde é que eu começo a explicar pra vocês. Esse aqui foi o único do meu carrinho que entrou em promoção, que é A Filha da Deusa da Lua. E eu queria esse livro há muito tempo. Pra vocês terem uma noção, eu tava acompanhando o lançamento dele no Brasil, porque eu queria muito ele, ainda quando ele saiu lá na gringa. Eu olhava pra capa desse livro e eu ficava, meu Deus, eu preciso ler essa obra. Gente. Assim, é lindo. Olha isso. Os detalhes, sabe? Tem uma ilustração no comecinho de cada capítulo. É perfeito. Esse livro é impecável. Meu Deus, que edição primorosa, sabe? Ele é parte de uma duologia e, se eu não me engano, o segundo livro sai este ano aqui no Brasil. Então, eu vou ler ele meio logo, assim, porque eu quero ler a continuação. Há uma porção de lendas sobre minha mãe. Os sonhos são refletes de traição e a esperança emerge triunfante. Uma fantasia épica, cativante e romântica inspirada na lenda da deusa chinesa da lua, na qual a busca de um jovem para libertar a mãe a coloca contra o imortal e mais poderoso do reino, fazendo trilhar um caminho perigoso no qual aqueles que ela ama não são os únicos em risco. Uma aclamada releitura inspirada na lenda chinesa. Gente, como eu falei, eu já queria há muito tempo esse livro, então, pra mim, assim, ele é o que eu mais quero ler das minhas comprinhas, porque eu já sabia mais ou menos a sinopse da história, já estava doida pra ler, e aí eu consegui uma promoção. Não foi tão barato assim, confesso, eu acho que foi uns 30, 30 e poucos, então, assim, não foi tão barato, mas como foi o único que eu comprei pra você no meu carrinho, eu acabei comprando mesmo, porque é lindo, entendeu? Apenas isso, é muito bonito. E, gente, é uma releitura, então, de uma lenda chinesa, como eu falei, todos aqui são releituras, não sei porquê, eu percebi isso agora, eu não tinha me tocado antes, mas, enfim, e com certeza vai ser uma das minhas próximas leituras, viu? Eu tô muito, muito ansiosa pra ver o segundo livro, mas esse aqui, gente, virou meu novo showdozinho na estante. E esse foi o vídeo de hoje, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber quais foram as minhas primeiras comprinhas do ano, meus recebidinhos e tudo mais, muito obrigada as editoras que me mandaram os livros e os brindes, aguardem que, obviamente, aí ao longo do ano vai ter review e avaliações de todos esses livros, eu sempre faço, né, as leituras do mês, então, conforme eu for lendo eles, vocês vão saber o que eu achei, se valem a pena ou não, principalmente os que eu comprei, porque, aparentemente, a maioria deles não é tão conhecido assim, então, poxa, já fica aí a dica pra vocês, né, se você quiser ir lá e comprar algum desses livros, mas é isso, gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos, comenta aqui se você comprou alguma coisa nesse saudão, e é isso, até o próximo vídeo e tchau!